Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem comprar o Overclock utiliza meu cupom que está na descrição. Hoje nós vamos pegar esse Honda Trop 2015, um Velociterane, esse eu não vou nem dar moral. Deixa eu ver a loja do Forza Tom aqui, Biel. Ah, rapaz, esse carro aqui é raro, ó. É bom para vender ele. Esse carro aqui vale a pena pegar para vender. Bora fazer esse aqui que é mais fácil, essa placa de perigo. Bora aqui, ó, vamos de Koenigsegg, vamos ver se vai dar certo com ele. Ixi! Quantos metros são? Está compartilhado o Koenigsegg disco, tem o Rimac também para quem não tem o disco. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Nós temos aqui um radar de velocidade, né? Vamos ver se vai, 250. 258. Está compartilhado o Ford e o Rung RS 200. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui, meu nobre. Temos aqui uma área de drift. Será que pode ir com um carro classe A aqui? Eu vou tentar. Vamos ver se esse carro aqui vai. Não sei nem quantos pontos tem que fazer. Vamos ver. Esse aqui é A, né? Olha, segura, bichão. Errei tudo aqui, rapaz. Será que deixa ir com o classe A? Ó, deixou, deixou. Está compartilhado, gente, o Nissan 300Z 2003. E tem um Corvette também, Fórmula Drift S2. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? Ah, agora são as corridas, né? Deixa eu ver. Vamos fazer logo essa corrida aqui. Classe B. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Eu só trago exemplo de uma corrida, tá? São três e a tunagem desse B.O.E. Está compartilhado. Agora aqui, ó. Vamos correr aqui com esse B.O.E. B.O.E. Do nosso querido Ken Block. Doido demais esse B.O.E. Eu tenho um monte de Gesser parecido com esse aqui. Tem verde, tem rosa, preto. Eu acho legal. No Need for Speed... Como é que é o nome daquele Need, cara? No Payback tem um Gesser lá que é bonitão demais. Nossa, olha esse clima aqui, bonito. O pessoal está bravo, né? Ah, o Forza é cheio de corrida na terra. Aí vem mais uma explosão de rally. Mano, na hora que chegar aí, eu acho que a galera vai gostar, tá? O único problema é que os carros que vão vir na DLC são todos inúteis, né? Ah, não. A Lamborghini Huracan, tá? Ela não está igual no Horizon 4, não, tá? Que andava muito. Ela anda até bem, mas eu vou falar pra você. O Porsche edição de aniversário. Tem que ter ele. O carro que está andando muito na S1 aí é a Ferrari FXX. O Honda NSX está andando bem. Ford Focus RS. Deixa eu ver mais. McLaren 6... 650? Não é. É a Coupé S. É... 765? Ah, a McLaren com esses números. É boa. Pois é. E a S1 está desequilibrada, tá? O pessoal está gostando mais de correr na A. A A está mais equilibrada. O Porsche tem que dar um jeito no próximo aí, lançamento, de deixar mais equilibrado os carros. No Horizon 4, nossa, na classe S1 você tinha uma porrada de carro que andava bem. É, tá, tá um pouquinho desequilibrado. Principalmente os RWD, meu Deus. Os RWD estão terríveis. Elo, Elo, Elo. Vai atrás do caramelo. Vê se deixa ao menos uns retratos falados dele espalhados aí para as bandas de Goiânia. Moquim, ela lhe deve dormir todo dia e lembrar de você. Ah, o cachorro é da minha irmã, menino. Caramelo não era meu, não. É da minha irmã. Ih, nem está lembrando mais dele. O caramelo. Bora, terminando aqui a primeira corrida. São três corridas, tá? Eu só trago o exemplo de apenas um. Olha os detalhes desse carro. Que doido, mano. Top demais. Deixa eu ver aqui o próximo aqui, meu nobre. Tem mais uma corrida aqui. Vamos fazer essa corrida aqui de cross. Vamos lá, classe A. Bora entrar aí, ó. Última corrida. Eu já fiz duas nessa aqui. A terceira está compartilhada desse Renault Turbo aqui, ó. Toró. Está caindo Toró no Fusa. Sai na frente. Bora, Renault. Ó, tinha um monte de carro legal para fazer. Eu faço uma bombinha dessa aqui. Esse carro aqui praticamente tem que parar para virar. Agora é a minha aqui. Tudo de boa, meu querido. Eu estou abrindo força. Mega bomba esse carro, uai. O quê? Eu tenho o Dirt 2 para jogar no volante. Sudoeste que eu assim desistir dele. Salve pessoas do YouTube. Está caindo os raios que os partam e eles todos. Pô, é o Dirt no volante. Deve ser da hora, né? Eu vou instalar o Dirt. Vou instalar. O Dirt dá para jogar num talo grato. E aquele Dirt 5 lá, cansado. Nossa, a Codemaster. Mas não é à toa que a Codemaster faliu. Não tinha jeito, não, velho. A Codemaster estava indo com rumo da falência. Aquele último Dirt que eles lançaram lá, cansado. Feio pra caramba. Agora eu vou falar para você. O Decru está lançando DLC atrás da outra, né? O Decru já está lançando outra DLC aí de corridas, de não sei o quê. E ainda está fazendo outro jogo. Esse Decru aí está bacana, cara. Bacana. Está investindo. Tomara que seja top. Vire. A chuvinha está braba aqui, ó. Caiu no chuva igual... Caiu igual ontem. Ontem eu peguei uma chuva, cara. Ô, segunda vez que eu vou sair da academia, começa a chover pra caramba. Eu não, velho. Aí eu tenho que pegar a chuva nos peitos, né? Porque tem que abrir a live 9, 9 e meia, né? Aí tem que entrar na chuva. Ainda bem que a única coisa que eu arrebentei, caber, foi com a minha garganta. Que eu estou na tosse de cachorro velho. Cachorro velho miserável. Bora. Agora o Renouzinho. O Renouzinho está até divertido. Mano, olha o tanto de ponto de frenagem que ele pede pra frear, mas não precisa. O problema do Dirt, e que o Dirt faz o tipo o Dirt Shudan, porém, todavia, em massa aprimorado, o e eu vim da academia. E foi a mesma coisa. Kakak, sudoeste, falta os raios caindo. Menino, é, velho. É nas horas dessas que o cara vem com um carrinho. Seria legal um carro, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bem, Deus. Olha o tanto de frenagem que ele pede pra frear. E você nem precisa frear, pode ir no talo. Vai embora, ó. Vai embora, vai embora. Agora que precisa, né? Vai. Para, bichão. Só esse aerofone que matou o carro. Mas o carro também, né? Ele é desprovido de beleza, esse carro aqui, né? Não achei ele muito bonito, não. Agora é o que, meu nobre? Vamos ver o que tem aqui. Ah, temos aqui um desafio de tirar fotos, né? Fotografar qualquer rúniga no moral do Spike em Guanajuato. Ó, galera. Fica perto dessa corrida aqui, ó. Sprint de panorama, tá? Ó lá. A corrida tá lá e o bagulho tá aqui, ó. Easy, 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 easy. Olha só, nós temos aqui, ó. Um desafio de colecionáveis. A gente tem que bater em 20 dinossauros. Você vai aqui no modo online, vai mudar pra Horizon Solo. Aí o dinossauro tá na frente do estádio, tá? Na frente do estádio. Bate nele e dá retroceder. Aí depois você bate nele de novo. Aí você dá retroceder até aparecer a mensagem que você concluiu o evento, tá? Pra você não ter que ficar procurando, procurando, procurando. Bora fazer a corrida online agora. Gente, tá compartilhado aqui o minizinho. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Bora lá. É Chihuahua. Essa aqui é a Chihuahua, né? Bora, bora, clã. Bora, clã. É teto azul... Não, teto branco versus teto preto. Pelo que eu tô vendo aqui. Cuidado, meu nobre. Cuidado, meu nobre. Meu nobre. Ó. FWD passando mal. O senhor Mou tá na ponta. A corrida mais emocionante do Forza. Puxa o freio de mão aqui, ó. Naquele pique. Mateu o senhor Mou. Mateu o senhor Mou. Esse mini aqui me lembra... Kiki Batauski, um projeto de dublê? KKKKKKKK. Ai, ai. Plataforma nova aí de streamer. A Kiki. Ai, ai. Agora o senhor Mou. Bora, senhor Mou. Pega. Ai, ai. Todo ano é uma plataforma nova, hein. E a Twitch tá aí. Firme e forte. A Twitch tá aí. Tinha a Mixer, né. Achei que a... Eu achei que a Mixer ia dar bom. Salve! Romário, beleza? Bora. Ih, os caras estavam segurando. Que eles sumiram do mapa. Eu não uso mais a plataforma. Eu não uso mais. E que fim deu o seu Kou, moquinha? Você me deve essa. Falei pra ela que era um streamer grande que tava falando do Kou. Tomei uma surra. É... Não, essa plataforma aí hypou aí. Depois ninguém quis mais usar. Eu nem mexo mais lá. Aquele Kou é feio demais. Não gostei, não. Salve, moquinha. Um bar que tem promoção na Epic. 150 reais. Pra você, o jogo vale. Nossa, cara. Vale. Caraca, 150 conto? Na Epic? É um joguinho da hora, viu? 150 reais. O Unbound? Nossa. Se eu tivesse sobrando grana, eu comprava. Comprava o Unbound. Bora fazer o Kou, Fosatom, gente? A gente tem que dirigir o Runiga, o Unicórnio lá, né? Bora. Pronto. Peguei o bicho, peguei o bicho. Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua com ele. Bora lá. Eu nem vou tunar esse carro, né? Porque ele é de Drift. E eu customizei a corrida de rua pra ficar de dia, né? Olha a velocidade desse carro. Só se colocar um pneu de Rally não fica bom, não. Até que ele vira, mano. Eu tô com ele sem tunagem. Ele é AWD, né? Se forçar a barra, configura a corrida. Coloca no modo turista. Que aí fica easy, né? Só tem que ganhar mesmo. Agora quem bloque. Nossa, o bicho é brabo. Cara, como é que eu não perdi aquele cheque ali, hein? Segura, bichão. Agora quem bloque. Need for Speed 2015 tem um desse aqui também, né? Tem altos carros loucos lá. Aquele Need lá eu achei muito bom. Ainda bem que eu bati nessa árvore aqui, velho. Porque eu ia cair da ponte. Ia ver uns caras. Ainda bem que aquela árvore ali me salvou. Chumbeu na árvore, Felipe. Ó. Brutal esse carro. Brutal. Tem que ficar desse lado aqui, né? 370, ó. Não para, não. Brutal. Brabo. Brabo. O carro do Ken Block. Eu tenho as duas versões. Essa aí, eu acho que essa aí é a 1, né? Ou é a 2, não sei. A gente tem que destruir um carrinho de taco. Com esse Honeg aqui. Ah, é esse carrinho aqui? Era esse carro? Tá bem aqui, gente. Onde eu tô posicionado aqui? Eu achava que era algum carrinho. Ah, é carrinho de taco. Ah. Olha, gente. Agora a gente tem que fazer 7 habilidades de Drift Ultimate. Deve ser Drift em alta velocidade, né? Fica aqui na rodovia em alta velocidade. O nome é Drift Fantástico. Certeza. Ele disse que não sabe traduzir o trem. É Drift Fantástico. Aí, deu certo, ó. Olha, falta dois pontos para nós pegar o Subaru, velho. Vamos pegar logo esse Subaru cansado aí, ó. Vamos fazer esse Event Lab aqui valendo 3 pontos. Bora aqui, ó. Ó, para esse evento tá compartilhado Alpine, Ford Escort. Tem um Mini aqui. Tem esse outro carro. E eu vou com esse Ford aqui que eu achei ele muito legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Ford GT vai fazer isso aqui de boa. Ah, é duas voltas. Tem que dar aqui. Espero que a pista não seja muito grande, né? Corrida de um carro só. Acho que esse Event Lab aqui não consegue... É, é... Não dá pra fazer a corrida com vários carros, eu acho, né? Ó, o traçado é bom, né? Ele é, realmente. Puele me ensinou a turna 765LT pra Fulpoeira S1. Que carro do demônio kakaka? Ah, esse carro aí é brabo. Esse carro aí é brabo. Bora, bora, bora. Bora focar na corrida aqui. Parece que a pista é grande, hein? Aparecendo as pistas que tem no Horizon 4. Vai limitar a velocidade do carro. É uma corrida mista. Vamos ver se vai dar pra ganhar o... O... O Mazda lá. Ah, vamos lá. Aquele Mazda é novo, né? Vamos ver, né? Tomara que dê. Agora, meu filho, acelera. Aí, tem mais dois eventos sazonais desse update, né? Semana que vem, mais um. Olha, essa pista aqui é boa. Só que ela é grande. Falou a receitinha dele. Disse assim. Coloca pneu de drift, RWD, e tudo o que dá no motor. Aí, a tunagem personalizada vai de você como você vai fazer. É... Pra quem tem experiência, é de boa pra controlar. Rapaz, a pista é massa, viu? Que é grande. A pista de quase... Será que dá uns 4 minutos? Não, dá uns... 3 e pouco, eu acho. 3 minutos e pouco. Parece as pistas do Dirt 5. Parece mesmo. Gostei, gostei. Parabéns aí, quem fez essa pista aqui. Muito boa, muito boa. Tá compartilhando a tunagem de todos os carros. Ganhamos aqui o Mazda, ganhamos o Honda e o Veloster N. Lembrando que todas as tunagens dos desafios estão compartilhadas. Link da Overclock na descrição. Quem comprar lá, usa meu cupom também que tá na descrição. É... É um Mazda. É um Mazda. É um Mazda? É um Mazda?